Olá pessoal, hoje vocês vão ver um pouquinho de eu aproveitando as minhas férias, tá? Então ó, fiquem ligadinhos, eu vou mostrar tudinhos pra vocês E ó, chegar lá no lugar, eu continuo Já cheguei aqui na casa e agora a gente vai aqui passear um pouco A gente vai andar aqui no carrinho de golfe, não é cheioza? É, vamos dar uma voltinha, aqui é muito lindo, vamos aproveitar É gente, e a gente vai encontrar o meu pai e os meninos lá na portaria Tem um segundo dia e eu vou andar de patinete Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Olha onde eu estou agora Na praia aqui E eu vou aproveitar Muito Eu vou aproveitar